Isaías Louvamos ao Senhor mais uma vez, sempre pela presença do Espírito Santo E glorificamos a Deus porque nós temos um pastor comprometido com a verdade do Evangelho Com a palavra de Deus por inteiro e também com a mensagem escriturística Não aquela mensagem que a gente acha que deve ser boa Ou aquela que a gente acha que devemos praticar, mas com toda a verdade do Evangelho Nós podemos louvar a Deus porque a Assembleia de Deus em Gramaço, glória a Deus A Assembleia de Deus em Gramaço tem feito esse trabalho de conscientizar que a Bíblia toda é a palavra de Deus E toda ela é como Paulo diz para Timóteo Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar Para corrigir, para repreender e para adestrar na justiça Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente destruído em toda boa obra Então nós cremos que nós estamos nesse bom caminho E podemos também recomendar aos nossos pares, irmãos, conhecidos Pessoas que trazemos para a igreja através do evangelismo Parentes e tudo, nós podemos recomendar Que esta é a palavra que o Senhor disse Então podem comprovar Graças a Deus Porque o nosso pastor, ele O que falamos, o que ouvimos aqui da parte dele Realmente essa palavra vai ao encontro da necessidade das pessoas E o Espírito Santo interessado nisso Ele faz com que a gente sempre volte Sempre volte, porque nós precisamos voltar a palavra Voltar a palavra, é um movimento que precisa ser realizado constantemente Nós louvamos a Deus por todas as coisas Mais uma vez, vamos orar, fazer uma oração Para a gente recomeçar Pai Celestial, eu quero sim a tua bênção sobre nós Nessa tarde, Pai, a igreja está aqui reunida Ô Senhor, e a tua palavra está aberta Pai Eterno, comunica a tua expressão, a tua verdade Para a glória tua, somente tua, somente a tua glória Pai Celestial, honra ao Senhor a fé do teu servo Em trazer essa escola bíblica, Senhor E trazer esses temas tão profundos que nós estudamos hoje Senhor da glória, de despertamento De erguimento espiritual, de correção de rumos Meu Deus, meu Pai, nós te glorificamos Te exaltamos, permita Senhor Que transformemos tudo isso numa prática contínua Para nós mesmos, para o nosso crescimento E para tantos quantos chegarem diante de nós Que tenhamos, Senhor, de tua parte A cada dia um ânimo novo Para teu louvor e honra Amém Os irmãos podem sentar E vamos retomar O nosso livro de Isaías aí Nós paramos O púlpito não foi planejado para a gente baixinha Como eu, né Então, fica muito longe A Bíblia Vamos, acho que daqui dá para ver Então, veja bem Nós paramos um pouco aqui Quando estávamos falando já Do cenário político Falamos do cenário político De Judá E eu creio que Fazendo uma breve recapitulação Nós entendemos Que Isaías Tal como está escrito no capítulo 1, versículo 1 Ele Veio a palavra do Senhor a ele Nos dias de alguns reis De Judá E uma palavra específica Para esses reis Então, nós notamos Como alguns que comentam a Bíblia Dizem Que Isaías Foi o profeta Enviado por Deus Para Judá Para o reino do sul Isaías Foi enviado por Deus Para corrigir O reino do sul Para corrigir o povo E também colocar Esse reino Em posição De Obediência O desejo de Isaías A esse Em posição de obediência De sujeição Porque desse grupo Viria O Redentor Desse grupo Viria O Messias O ungido Como Eles eram Eles costumavam dizer Mas Eu falei também aqui Que o livro de Isaías Ele está Bem distribuído Em duas porções Numa porção Que é a primeira Do capítulo 1 Ou capítulo 39 São tratados Os julgamentos Juízos E condenação Que abrange Não só Judá Mas todo Israel Tá E depois É A segunda parte Que é do capítulo 40 Ao 66 É aquela expressão De consolação E Restauração Agora uma coisa Também É Já que Isaías Tem 66 capítulos Então costuma-se dizer Que esse livro Representa a Bíblia toda Porque a escritura Ela possui o que? 66 Livros Então esses capítulos De 1 a 39 Que falam da condenação Do juízo E tudo mais Eles representam Os livros Do antigo testamento E os capítulos De 40 a 66 Representam Os livros Do novo testamento Agora Eu não vou dizer Os irmãos Que necessariamente Cada capítulo Representa um livro Mas a realidade É que A mensagem geral Tá Do grupo De capítulos Ela sempre tem Uma tendência A frisar Muito Os assuntos Do novo testamento No capítulo 40 a 66 E Os assuntos Do antigo testamento Nos primeiros capítulos De 1 a 39 Muito bem E uma coisa Também Dizer para os irmãos Isaías Ele abarca Vários temas Mas o tema Central De Isaías É a salvação Do Senhor Quando falo Salvação Para nós Hoje Na nossa Linguagem Evangélica Hoje Nós falamos Quando tratamos De salvação Nós pensamos Em alguém Que está Sem Cristo E que vai Ser salvo Né E salvação Na visão Na visão De Isaías E do povo Daquela época Dizia respeito A ser protegido De inimigos Em primeira mão A ser guardado Por Deus A ter uma proteção Específica Da parte de Deus E Deus Sempre primou Por passar isso Para o seu povo Que qualquer tipo De salvação De proteção Libertação A ajuda Viria dele O povo é dele E ele fazia questão Em proteger Em guardar Mas também é notório Que o povo de Deus Sempre foi muito atraído Por querer parecer Com outras nações Querer ficar parecido Com outros povos Então o que acontece Muitas vezes Inúmeras vezes Não foi uma nem duas O povo de Deus Ao invés de confiar Unicamente no Senhor Eles buscavam Fazer aliança Com outros povos Para poder Ficar ali protegido Resguardado De situações De guerra De saque Assim Faziam às vezes Aliança Comercial Visando lucro Algumas vezes Eles queriam imitar As outras nações E quando Deus Elegeu Elegeu A descendência De Jacó Para ser seu povo Deus deixou claro Que esse povo Haveria de ser Protegido por ele Haveria de ser Regido por ele Então o governo Teocrático Era o ideal Para ele E Deus faz Demonstração disso A partir de todo O modo De governar O povo No antigo testamento Foi com Moisés Com Josué Os juízes Que Deus levantou Para guardar o povo Em situações De dificuldades Também refletiam Também refletiam A se perder Se desvencilhar Se desvencilhar de Deus 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 não abandona Deus não abandona O ser humano Comum Quanto mais O ser humano Que ele Identifica Como seu povo Então Deus sempre Manda Alguém Ir atrás Do Do povo De Israel De Israel Para fazê-lo Voltar Ao juízo Voltar Ao pensamento Correto Voltar Ao comando Certo Então Durante muito Tempo Isso aconteceu As últimas Referências Que nós Lemos aqui Nós vimos Deus falando Com o povo De Judá Porque agora Esse é um Período Quando a gente Lê Isaías Isaías está Situado Num período Em que Só havia O reino Do sul Vocês entenderam Bem isso? Só havia O reino Do sul A capital Era Jerusalém Samaria Tinha sido Destruída E o reino Do norte Todo estava Espalhado Por diversas Nações Então Na parte Norte Do território De Israel Só havia Gente Misturada Poucos Nativos Pouca Gente Era realmente Israelita A grande De maioria Eram Pessoas Misturadas Por que Misturada? Porque os Assírios Fizeram o que Gente? Quem lembra? Levaram O povo Para Os territórios Deles E fizeram o que Mais? Pode falar Alto Trouxeram Gente De lá Para cá E aí E a finalidade Era essa Mesmo Descaracterizar O povo A unidade Do povo Da nação Então O que acontece O reino Do sul É que Estava de pé Mas Estava de pé Mas na desobediência Desejando Fazer coisa errada Se aprimorando No erro E então Deus Tem que chamar Atenção Também Do reino Do sul E manda Profetas O profeta O profeta Assim Que foi Posso dizer Até Por mais Tempo Usado Para chamar Atenção Do reino Do sul Foi jeremias Dentro Da impiedade Do reino Do sul Mas Isaías É anterior É antes De jeremias Isaías Ele não Viveu Toda a impiedade Do reino Do sul De jerusalém E a adjacência Na sua totalidade Porque ele viveu Antes Agora você vê O livro de Isaías É cheio de palavras Da visão A visão Por que? Pelo olho clínico De Deus Porque visão Gente Visão é isso É alguma coisa O profeta Deus faz com que ele Enxergue Alguma coisa Que ninguém mais vê Só ele Então ele enxergava Um tempo Em que aquele Aquele reino Aquele povo Ia ficar Tão impiedoso Tão errado Que Deus seria Obrigado Obrigar-se a si mesmo Puni-los Só que como Deus Já tinha traçado O plano De dessa nação Trazer o Messias Trazer o Redentor Então também No seu plano Estava o que? O decreto de Deus De que Eles iriam voltar Quebrados Humilhados E desse grupo Desse grupo Viria o Redentor Então Isaías Anteviu Tudo isso Jeremias Viu o acontecimento Mas Isaías Mas Isaías Anteviu O profeta Teve visões A respeito disso Quando ele falava Era como se ele estivesse Vendo A descrição De uma visão Claro Claro em Isaías É mais No capítulo 6 Mas na realidade Isaías Fala de coisas Que ele não viu E muitos Da sua época Também não viram Mas aconteceu Haja visto O acontecimento Que é descrito Que todo mundo Sabe Que Isaías Profetizou Que o povo Voltaria do cativeiro Debaixo da mão De um Um imperador Chamado Ciro Não existia Ciro Na época Nem a nação persa Era o que é O que foi E Isaías Anteviu isso Então Deus O nosso Deus É um Deus Do presente Mas é um Deus Também Do futuro Glória a Deus Então quando nós Quando nós falamos De Deus Quando nós falamos De Deus O livro de Isaías Fala muito Da doutrina De Deus Quando falamos De Deus Então nós Podemos pensar O seguinte Deus é alguém Que vê O que vai acontecer Milênios a frente Milênios a frente E ele pode Trazer Até a mente Do seu mensageiro Aquilo que ele vai fazer Ou de forma alegórica Ou de forma visionária Ele pode fazer isso E no livro de Isaías Você antevê isso Isaías não viu Isso de forma palpável O seu olho Pessoal não viu Mas o seu olho Espiritual A visão espiritual Ele percebeu Isso sim senhor Glória a Deus Por isso Então No livro de Isaías Você tem como temática Geral Que Deus É o santo de Israel Isaías chama Deus de santo de Israel Dentro do seu livro 25 vezes 25 vezes Deus é chamado De santo de Israel E Por que isso? Porque Veja bem Todos os pecados Cometidos Por Judá E que todos Sabiam que já tinha sido Cometido Por Samaria Esses pecados Provocaram A santidade de Deus Provocavam A ira de Deus Apelavam Faziam com que Deus Ficasse insatisfeito Então Deus tinha que Chamar a atenção De alguma forma E através de Isaías Ele fala Dessa santidade Isaías Comenta isso Com o povo Então você vai ver Ele chamando Deus O santo de Israel O santo de Israel Então você observa Bem isso aí E O pecado Tem que ser punido Outro Outro tema Geral Dentro desse livro É que Deus Também Se apresenta Como salvador Salvador prometido Como é que Esse salvador Vai aparecer Esse salvador Aparece como Um Deus Misericordioso Quando a gente Vê alguém Fazendo uma coisa Errada Na cabeça De quem vê Lembra Ou pensa Logo na punição Chamada de atenção Repreensão E Deus Pensa nisso tudo Porque afinal de contas Deus é um Deus De ordem E é um Deus De disciplina Só que Deus Tudo que Deus Vai fazer Para te corrigir Para me corrigir É permeado É encharcado De misericórdia Glória a Deus É encharcado De misericórdia Deus não faz As coisas Como nós O pai e a mãe Por mais amorosos Que sejam Na hora de punir O filho Tem um pouco De raiva Daquilo que o filho fez É ou não é? É preciso reprimir É preciso Controlar Né? Essa questão aí De não bater No filho Com raiva Não provocar A ira da criança A Bíblia fala disso É porque existe O que acontece? Com Deus Não é assim não Deus não é assim não Deus quando Vai punir você Ele pune Com misericórdia Ele vai punir Vai doer A beça Vai dar uma sova Em você Do tamanho Você vai chorar Vai sentir dor Mas fique sabendo Que tudo isso É carregado de amor E misericórdia Amém? Carregado de amor E misericórdia Deus não fará nunca Não abrirá Ou não proporá Nunca Uma punição Para quebrar alguém E o livro de Isaías Fala disso Então Deus permeado De misericórdia Para tratar E curar O seu povo Perdoa E cura O seu povo Então A misericórdia De Deus Ela aparece E principalmente No Messias Prometido Finalmente Outro tema Que tem No livro de Isaías Já nos últimos capítulos É o tema Do servo sofredor O servo sofredor De Deus De Deus Então esse servo Sofredor É alguém Que vai Morrer Tá Representando Essa misericórdia De Deus Ou não digo Representando Apresentando Mostrando A misericórdia De Deus Há uma previsão A partir do capítulo 53 de Isaías Tá E um pouco mais Antes E um pouco depois Até o 57 Você vai ver A escrita Falando sobre Um servo Do Senhor Que vai sofrer Pelos pecados Do povo Sofrer Morrer Ser machucado Por conta Dos pecados Do povo Então Deus Ele vai permitir Que alguém Pague Isso por quê? Porque ele é bom E ele sendo bom Ele tem que ser justo Justo no julgar E nessa justiça Ele tem que punir o erro Porque ele não pode ver o erro Ele tem que punir o erro Então tem três versículos chaves aí Que eu gostaria que vocês lessem Primeiro Isaías 1,18 Vejamos A situação aí De Deus Isaías 1,18 Vamos ler As irmãs leiam Esse versículo 18 Ai, mas tá muito Fraquinho Vamos lá com força Isso Brancos como a lã Ainda que seja Como Isso Agora os irmãos leiam Capítulo 7 Versículo 14 É Aí fala da misericórdia de Deus E o servo que vai Vai aparecer Quem lê 7,14? Homens Eis que uma virgem Será Emmanuel Esse vai Cobrir Vai proteger Vai salvar O povo Agora todos juntos Leiam Isaías 9,6 Isaías 9,6 Vamos lá Porque o menino Nos É um filho Se nos deu Principado Está sobre os seus E o seu nome Será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz E o 7 Para que se aumente O seu governo E venha paz Sem fim Sobre o trono De Davi Sobre o seu reino Para estabelecer Firmar Mediante Juízo Justiça Desde agora E para sempre O zelo Do senhor Dos exércitos Fará Isso Então Fica sacramentado Aí Os grandes Três grandes temas Do livro De Isaías Então Voltando lá Agora Vejamos Nós falamos Sobre a insatisfação De Deus Diante dos pecados E agora Nós vamos falar Um pouco Sobre Os pecados Religiosos De Judá Religiosos De Judá Nós falamos Sobre os pecados Políticos Né E Nesses pecados Políticos Eu creio Que eu não falei O nome dos reis Que apareceram Para E o povo Fez aliança Os reis Fizeram aliança E tudo mais E tal Só que Esses reis Com quem Judá Fez aliança Eles também Depois cobraram De Judá Uma postura De subserviência Porque Se fez aliança Com eles Agora teria que Servi-los E o povo De Deus Não só Eles não desejariam Servir alguém Tá Mas Deus Também Não queria Eles servindo A outra gente Pois Significava Servir também A outros Deuses Então Quatro grandes Ou três grandes Reis da Síria Da Assíria Estiveram perturbando Israel Tigrath e Pelissé Foi o que levou O reino do norte Para o cativeiro Mas tinha Salma Lissé Sargão Senaquerib Esses reis Esses imperadores Eles Perturbaram Bastante O reino De Judá Só que Deus Como eu disse No final Da nossa lição Deus Não consentiu Que o reino Do sul Fosse subjugado Não consentiu Agora vejamos Então O que que tinha Nos rituais Religiosos O povo É de Deus Se o povo É de Deus O povo Está Claro Né Debaixo da proteção De Deus E o pecado Religioso Que pecados Que pecados Eles cometeram Veja bem Esses pecados Religiosos Como alguns Teólogos Costumam listar E a gente pode Descobrir na Bíblia Seguinte Todos eles Estavam Relacionados Com a postura Do povo Em relação Ao culto Falta de espiritualidade Do povo Quer dizer O povo Praticava os rituais Direitinho Lua nova Sábado Sábado Ouviam direitinho A lei Praticavam os rituais De trazer Os animais Limpos Para o sacrifício Ofereciam oferta No dia solene Tudo bem Mas O que que acontecia Misturavam A adoração A Deus Com a idolatria Misturavam A adoração A Jeová Com a idolatria Em casa Eles mantinham Imagens Mantinham Deuses Pelos cantos Das cidades E isso Claro Desagradava a Deus Não mantinham Uma comunhão Separada Para Deus Mantinham Uma Uma dissimulação De comunhão E muitas Vezes Deus falou Com eles Inclusive Que o povo Estava servindo Com os lábios Mas o coração Estava o que? Longe Em muitas Situações E principalmente Por causa Dessa atitude Veja bem Em Êxodo Capítulo 23 Como é que Deus queria Que fosse o culto Êxodo 23 Versículo 14 Êxodo Quem pode Abrir aí Êxodo 23 14 23 Podem ler Os irmãos Isso Três vezes ao ano O que mais? 15 Irmãos Sábado Põe Põe as asmas Vocês perceberam Perceberam bem aí No final Do versículo Ninguém Apareça de mãos vazias Até a oferta Levavam Tá? E o 16 Que mais Para guardar? Festa da cega Teu trabalho Que houver Semeado no campo Festa da colheita Juntos Vamos ler o 17 Três vezes no ano Eles faziam tudo direitinho Faziam tudo certinho Como deviam fazer Mas vamos ver agora Isaías capítulo 1 Isaías capítulo 1 Vamos lá Capítulo 1 Versículo 10 Até o 15 1, 10 Vamos lá juntos Ouvi a palavra do Senhor Príncipe de Sodoma Vós Olha deixa eu dizer para vocês Quando falam em príncipe de Sodoma E povo de Gomorra Ele não está falando de Sodoma e Gomorra Não Sodoma e Gomorra Entra aí Como uma figura Já não existia Essas relações Mas a impiedade Que o povo Chamado por Deus Estava praticando Era tal como se fosse Sodoma E Gomorra Então Deus chama eles De Sodoma e Gomorra Versículo 11 Olha irmãs Diz o Senhor Estou farto dos holocaustos De carneiro Gordura de animais Cevados Não me agrado Do sangue de novilhos Nem de cordeiro Nem de bodes Irmãos Doze Quando vindes Quem vos requereu Só pisar dos meus atos Até chegar perto Já era Abominação para o Senhor Treze Irmãs Não Oferta as vãs O incenso é para mim Abominação Também as festas Sábados Convocação das congregações Não posso Suportar Iniquidade Associada Ao ajuntamento Solene Olha gente Isso aqui é muito sério Associar Iniquidade Ao ajuntamento Solene Hoje Muitos cristãos Estão sendo tentados A fazer isso O ajuntamento Solene Em que a igreja Se reúne Para ouvir a palavra Muitas vezes Ele é carregado De coisa ruim Porque alguém Vai para o culto Com o coração Carregado De outras coisas Há pessoas Que vão para o culto E Vagueiam Viajam Durante o culto todo Entendeu? Há uma ingestão Maligna Podemos dizer Mas há também Uma negligência De nossa parte Às vezes A pessoa está no culto Está parada No culto Mas está Olhando o celular Às vezes Ela lê a bíblia Quando o pastor Está lendo Se o pastor Não está lendo Ela também Não está lendo Não a mente Dela Não lê a escritura Junto com o pastor Com o obreiro Que está liderando O trabalho E há também O caso Da pessoa Estar na igreja Estar no culto Está sentada Ouvindo Vendo O culto Mas a mente Está lá No trabalho A mente Está Em outra coisa A não Consegue Estar ali Presente A pessoa Está bem longe Do culto Deus não Tolera isso É preciso que haja Um desprendimento Qual o remédio Para isso O remédio Para isso É uma confissão A Deus Diante de Deus Senhor eu não estou Conseguindo Participar do culto Às vezes a pessoa Vai e fala Para outro Puxa Pastor falou 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 Eu não consigo Guardar A minha memória Não consegue guardar Não é a sua memória Que não consegue guardar Não Tem uma gente Que está perturbando A sua mente E Deus Não tolera Esse tipo de coisa Então você tem que Chegar para Deus Falar Pedir a Deus A limpeza Na sua memória A limpeza Na sua mente Para que haja Agora Um fluir Da palavra De Deus Na sua mentalidade Enquanto eu estou Ouvindo a palavra A minha mente Pode viajar Dentro da Bíblia Mas se ela viaja E vai lá Para a rua Vai lá Para outros lugares Meu Deus do céu Eu perco Muita coisa Por outro lado Também A pessoa pode Estar no culto Está preocupada Com tantas outras coisas E quando ela Vem para o culto Ela é ensinada Que ela deve Deixar a bagagem De fora E as vezes Então Para fechar As vossas As vossas festas A vossa solenidade A minha alma Aborrece Lição pesada Estou cansado De as sofrer Então Cada um de nós Tenhamos bastante cuidado Orar a Deus Pedir ao Senhor Uma limpeza E borrifar A nossa mente Com a palavra de Deus O sangue O sangue de Jesus Nos purifica Nós podemos vencer isso Amém? Amém Então veja bem Nesse particular De pecados religiosos Havia também Quem adorasse Ídolos Abertamente Desses reis Que Isaías Contracinou Um deles Foi perito Nessa arte De trazer Idolatria O rei Acaes Ele foi um dos reis Que mais incentivou A prática De idolatria Ele Para agradar O rei da Assíria O que ele fez? Ele Mandou Construir Um altar Em homenagem Ao Deus Assírio Ele Precisava Da benesse Do rei Quer dizer Precisava Porque ele foi Buscar ajuda Lá Se ele olhasse Para Deus Se ele atendesse O conselho De Isaías Ele não precisaria Porque Isaías Falou para ele Peça a Deus Um sinal Ele pegou Disse assim Condestem Não vou provocar O Senhor Então quando você Olha aquilo assim Poxa Ele não queria Incomodar Deus Só que não é isso Não gente Ele estava Descartando Deus Acais Descartou Deus Eu não preciso De pedir sinal A Deus Eu já tenho Alguém Em quem confiar E ele confiou Na ajuda Do rei da Assíria E consequentemente O rei exigiu Adoração Ao Deus dele Quer dizer O camarada Foi lá Foi lá no reino Levar lá No império Assírio Levar sua Contribuição mensal Sua obrigação Que ele tinha Que ele tinha Que levar A obrigação Foi lá levar Ao chegar lá Ele viu Um altar Ele manda Um escrito Para o rei Que está Para o O seu assessor Que estava em Jerusalém Mandando construir Outro altar Constrói um altar Assim 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 E lá O assessor Faz o altar Fabrica o altar E esse altar Não era para o Senhor Era um altar Para o Deus Da Assíria E quando chegou lá Ele afastou O altar de Deus Do lugar Vocês podem Encontrar isso Em Segundo Crônicas Capítulo 28 De 19 A 27 Abra aí um pouquinho Para a gente ler Algum versículo Algum dado aí Só para fixar Na sua mente Crônicas Que é muito bom Você Passar por isso aí A sua memória Sua mente Guardar Capítulo 28 Trata do reinado De Acais E aí você vai ter A A descrição Correta disso aí Esse rei Não foi brincadeira não Ele fez muita coisa errada No capítulo No capítulo No versículo 2 Quem pode ler As irmãs Irmãs Leiam aí Maior número de mulheres Fez imagem Muito bem Aí passa Para o versículo 4 Também Volteiros Esse rei Era rei de Judá Bom Ele faz essas coisas Todas aí Depois ele pede socorro Aos assírios A partir do versículo 16 Depois no versículo 22 O que que acontece aí Os homens agora Leia o 22 No tempo de sua Cometeu ainda Lê de novo isso aí No tempo da sua Cometeu ainda Contra o senhor Ele mesmo O rei Acais Olha só Tempo de angústia Tempo de você correr Para os braços do senhor Ele foi E cometeu Torpeza E daí O que que tem aí No versículo 23 Irmãos Homens Leiam aí E visto que os deuses Dos reis Da assírios Ajudam Sacrifício Para que ajude A mim Olha só O que aconteceu com ele Esses reis Foram Sua ruína E de todos Israel Acais Acais Bom E ele faz Esse altar Altares E altares E altares Do capítulo 28 Todo você vai encontrar Isso E mais Segundo os reis Também Capítulo 16 Se você quiser ler A continuar a leitura Você pode ler Devagar Fazendo a comparação Que você vai encontrar Então O rei Acais Ele Incentivando a idolatria Buscou para si O juízo de Deus E aí Judá Foi ficando Cada vez Mais podre Espiritualmente A podridão espiritual De Judá Mexeu com Deus Né Praticando Coisas Erradas Licenciosidade E aí Essa idolatria Claro Ela levou Também A práticas Sociais Indevidas Se deixam Relaxadamente O culto Começam A aceitar As formas As formas Mundanas De agir O rei De Deus Do povo de Deus Tem normas Para cumprir Ele começa A desprezar O mandamento De Deus Ele fica vulnerável A que Aqui as pessoas Tragam para ele Sugestões Erradas E ele fica Sem condição De frear Isso E ele foi aceitando Foi aceitando As práticas Erradas Que ele praticou Foi o que? Primeiro Aconteceu Muito Materialismo A partir Dos Acais E depois Também No caso Do Acais Foi a coisa Mais séria Quando Ezequias Chegou a ser rei Ele encontrou Isso Materialismo Orgulho Desmedido E ambição Primeiro Primeiro Veja bem O Materialismo É que eles Pegavam Tomavam A terra Dos pobres Tomavam O território Dos pobres E isso Era proibido Por Deus Lá na lei Deus estabeleceu Que o marco De cada Família Não podia Ser mudado Mas A partir Do reinado De Acais Isso ficou Livre Outra coisa O orgulho Na forma De ostentação Ostentar Riqueza Ostentar Casas Ostentar Em muita Coisa Sem Sentido E Desprezando O culto A Deus Menosprezando A humildade Então Então Isso aí Você encontra Capítulo 3 De Isaías E o versículo 24 Aí você vai encontrar Nesse capítulo 3 Versículo 24 Você encontra As mulheres De lá De Judá Elas reclamando Só que Deus já tinha falado Que eles iram Pro cativeiro Abram aí 3 24 Capítulo Todo 3 Ele tem advertência Mas aí no 24 O que é que diz Haverá o que Haverá podridão Em lugar de perfume Haverá o que mais Cotas em lugar de cinto O que mais Calvície Em lugar de Cabelos Arrumados Toda uma coisa Horrorosa Em lugar de Veste Juntosa O que que ia acontecer Roupa de saco E a marca de fogo Em lugar de Formosura Então As mulheres Que ostentavam Riqueza Todas elas Foram Tocadas De maneira Profunda Agora A embriaguez A embriaguez Era praticada Principalmente Nas festas Ditas solene Festas solene Que aconteciam Os juízes Juízes Eram quem Levitas Que sacerdotes Sacerdotes Levitas Melhor dizendo Que deveriam Julgar o povo Deveriam ajudar O povo Nas questões 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 De família Questões De casa Só que Qualquer Festinha Rolava Tanta bebida Que eles Se embriagavam Ao extremo E essa Embriaguez Prejudicava O exercício Do serviço E o profeta E o profeta Reclama Sobre isso Abra capítulo 5 Versículo 11 5 de Isaías De 11 a 14 Todos lendo aí O que aconteceu Doze Doze Lírias e arpas Tamborins e fraldas Vim lá nos seus Porém Não consideram Nem olham Isso Treze Portanto O meu povo Será levado Cativo Por que Falta de Sabedoria Tem bíblia que fala Entendimento De quem aí Entendimento A falta aí De respeito A que Falta de Entendimento Que a pessoa Não queria Compreender Que mesmo Quando se Ajuntasse Precisava Que o Senhor Estivesse no centro Eles eram Povo de Deus Não era Qualquer Povinho Não Aquilo que o reverendo Tem dito Nós hoje Falamos de Jesus No centro Porque o O Redentor Já veio Naquela ocasião Era o nome De Jeová Que tinha que estar No meio deles Eles deveriam Estar invocando Ao Senhor E no entanto Não era isso Que acontecia Então seguindo Versículo 15 Aliás Vamos ler o 14 De novo Por isso Aumentou Ah Aumentou O seu tamanho Seu apetite Abriu Sua boca Para lá Glória De Jerusalém E o seu túmulo Seu ruído Quem nesse Isso E o 15 E o homem Se avilda E os olhos Dos altivos São Olha gente 16 Mas o Senhor Dos exércitos É exaltado Em E Deus O Santo É Em justiça Então a reclamação De Deus Tinha sentido Quer dizer O povo estava Desse jeito Um desmando Geral Então isso apelava Para o juízo De Deus Eu não sei Se já está Ele é hora Pastor Celso Já é Não Tá Não Ótimo Então veja bem O que acontecia Deus tem uma mensagem específica Para ajudar Como essa mensagem E como começa Claro Que a mensagem Para ajudar Está no livro Todo Embora Deus Fala A respeito De Israel Fala a respeito De outras nações Mas veja só Nessa primeira Parte do livro A descrição Que nós temos Até o capítulo 39 Nós temos Uma descrição De Deus Com o homem Visivelmente Você vê Deus falando Lá do pecado Através do profeta Né Que Toda a cabeça Está inchada As chagas Não foram tratadas É uma descrição Essa descrição Aí Como se fosse Uma pessoa Que foi Atropelada E estava Toda inflamada Essa descrição Gente Está mostrando O coração Do povo De Judá Como é Que estava Essa gente Esse povo Que se chamava Pelo nome Do Senhor Moradores De Jerusalém Gente Que servia A Deus Mas estavam Desse jeito Diante de Deus Então Toda essa Descrição Deles E termina No capítulo Já 35 Por assim Deus prometendo Que virá Alguém Para fazer Justiça Ao intervalo Do capítulo 36 Até o capítulo 40 Ao intervalo No livro De Isaías Esse intervalo Deus fala Deus fala O profeta Fala Da história Fala Do rei Ezequias Fala Do livramento Que Deus Dá Enfim No capítulo 40 O profeta Continua Falando Que Deus Vai agora Levantar Alguém E ele Começa Com uma voz Que clama No deserto Você abre aí 40 Capítulo 40 Você encontra No versículo 3 Essa citação Alguém Que vem Antes do Messias Que vai Abrir o caminho Para o Messias Chegar Você vê Que Lá Em Isaías Isaías falando Essas coisas O povo Entendia Vai chegar Livramento Para nós Primeiro Vai vir Um Que vai Ajustar Vai abrir O caminho Para que o Nosso Libertador Chegue Só que A profecia Tinha também Uma visão Remota Uma visão Prolongada Quando é que Acontece isso A voz Que clama No deserto Quem sabe Quem pode pensar Aí Quem sabe Quando Quando Não Quando é que Chega A voz Voz Que clama No deserto Quando João Batista Começa A pregar No deserto Da Judéia João Batista Não foi Precissor Do Messias Então Então Quer dizer O livro De Isaías Ele retrata É isso Ali no imediato No então E agora Quem estava Escutando o profeta Tinha uma ideia Olha Deus com certeza Vai mandar Um libertador Mas antes Do libertador Chegar Virá alguém Preparando Espaço Para ele Chegar Tudo bem Tranquilo Tudo Entendido Só que Remotamente Essa profecia Ela teve O seu cumprimento Legal Final Quando Quando Lá no deserto Da Judéia Aparece um homem Vestido de Roupa de Couro Esquisito Comendo o que Gafanhoto Mel silvestre E o que Que ele fala Abre aí Isaías 40 E vê se Não é a mesma coisa Abre aí Não é arrependei-me Não Não é arrependei-me Não Primeira palavra Que ele fala É Primeira palavra Vamos lá Lê na Bíblia Fala de Consolação Consolaio O meu povo Consolaio O meu povo Falaio O coração De Jerusalém Bradaile Que Está chegando O tempo Leia só o capítulo Versículo 1 e o 2 Isso O 2 Bradaile Já é fim do tempo Da sua milícia Recebeu o dobro Da mão do Senhor Todos os seus pecados Um consolo Para Jerusalém E aí Olha a palavra Versículo 3 O que é que diz Ah Então aí você vai Agora Para Mateus Quando você vai lá em Mateus Você vai encontrar Mateus e Lucas também Você vai encontrar Quando aparece no deserto Da Judéia Alguém Quem vai achar Primeiro aí Os homens Ou as mulheres Não vou nem dizer Onde está É Para achar Quem achou Primeiro Os homens Que acharam Certeza Eu acho Foram as mulheres Essa palavra Vós Quem achou Aí Mateus Versículo Então leia Vós Quem é que falava isso Não Quem falou isso Repetiu Isaías falou No passado Agora João Batista Entendeu Então Esse começo aí Marca o que As profecias De Isaías A respeito Do servo Que seria O resgatador Esse servo Resgatador Ele não só Ele iria Proteger Guardar O povo Ou dar ao povo Um lenitivo Uma vida diferente Mas ele iria Morrer Pelo povo Então ele seria Também alguém Que ia Expiar Morrer Pelo pecado De alguém Para pagar A culpa De alguém Nessa questão Da expiação É que Não bastava Pagar A conta A conta Do povo Era alta E é alta A conta Do ser humano Com Deus É altíssima O salmista Chega a dizer Num dos salmos Um dos salmistas Chega a dizer Que a vida Do homem É caríssima Chega a dizer isso Altíssima Então como pagar Então como pagar Não tem como pagar Ninguém podia pagar Então era preciso Que alguém morresse No lugar Do transgressor Tinha que morrer Para pagar Ele tinha que morrer Mas ele morrendo Também não dava Para pagar Porque ele morrendo O sangue dele Não servia de nada Porque estava contaminado Pelo pecado Então tinha que ser Alguém puro Que não pecou Para morrer No lugar dele Então aí Ele mesmo Ia servia de pagamento Então Isaías Ele descreve Esse servo Que vai aceitar Esta proposição De morrer No lugar De alguém Sem ter cometido Nenhum erro Assumir A culpa De alguém E é isso Que o servo Indicado pelo senhor Faz Mas antes disso Eu gostaria de comentar Com vocês Que essas mensagens Para ajudar Elas estão resumidas Dentro do livro de Isaías No capítulo primeiro Elas estão resumidas Em quatro palavras Já é? Então vamos Dar um intervalo Aqui como o nosso Reverendo Propôs Tá? Intervalo agora Tá? Uns 20 minutos De intervalo Pode ir na cantina Cantina Tem muitas ali Tem acho que Duas ou três Cantinas Não é por último